Eu moro aqui em São Cristóvão, onde temos diversos problemas, como mobilidade, questão de saneamento. O poder público não nos atende quando precisamos. Na cultura, nós não temos acesso à cultura, ao cinema, ao nosso bairro. A única parte cultural que nós temos é o Centro de Tradições Nordestinas. Quando precisamos, temos que nos deslocar ou para a Zona Sul, ou para o centro da cidade. Não nos dão ouvidos. O poder público chega no nosso bairro, faz as intervenções, mas não consulta a população. Nosso trânsito, a nossa mobilidade aqui ficou muito prejudicada, porque os ônibus tiveram que mudar seus percursos, as ruas foram fechadas, os estacionamentos tiveram que ser fechados. Tivemos que mudar todo o nosso trajeto. Aumentou o nosso tempo no transporte e não fomos consultados. A nossa voz é negada, né? Hoje a nossa voz é negada, a gente vai lá, vota e depois esquecem quem nós somos. A minha relação com o Freixo se deu, primeiramente, numa participação dele no documentário Entre Muros e Favelas. E eu vejo ele hoje como a pessoa que vai fazer essa relação entre a população e a prefeitura, que hoje nos é negada, como nós vemos nas remoções, como nós vimos na questão da perimetral, que a população não foi consultada. Hoje o prefeito toma as decisões e não consulta a população. E o Freixo é essa pessoa que vai fazer esse intercâmbio e vai ouvir a população na tomada das decisões para a cidade. Freixo 50. Eu fecho com o Freixo. Apanho lá direto lá no Face. Vou ter que me engolir, mano. Obrigado.